Acompanhar a atualidade económica é fácil. O difícil é tentar percebê-la. Acompanhe os grandes acontecimentos, as grandes polémicas da economia nacional, numa linguagem que todos percebem. Veja um programa da economia feito para todos. Tostões e Milhões, o seu Magazine da Economia, quarta-feira, à noite. A terça-feira, 14 de março, emissão SICA abrirá às 11 com a reposição das edições desta segunda-feira da Praça Pública e do Juiz Decide. Há o meio-dia, a novela 4x4 e há uma, o Primeiro Jornal. Há uma e meia, Os Donos do Jogo, concurso em direto em que os concorrentes podem ganhar 5 mil contos. E há às 2h05, a novela Olhos nos Olhos. Às 3h, o filme da tarde. Falam as más línguas à volta de um médico que se debate com questões de ordem ética. E às 5h para as 5h, o Buenareca inclui o X-Man e o Inspector Gadget. Sinto-se notícias a um quarto para as 6h. Às 6h, do Porto, a Praça Pública. E às 6h30, a novela dos 7 dias da semana, Vidas Cruzadas. Uma hora depois, o juiz tem para decidir o caso, a perseguição. E às 8h, vai para o ar, o Jornal da Noite. Às 25h para as 9h, depois da meteorologia, passa a novela Irmãos Coragem. Às 9h30, o Hora Balas Marina. E às 10h, o Senhor que se segue com Diogo Infante. Há um quarto para as 11h, o concurso Labirinto. E às 10h para a meia-noite, a série Feiras em Fuga. Há uma depois da informação do Estado do Tempo, o Último Jornal. E há um quarto a fechar a série O Rei da Rádio. Boa noite.